A rapazeira aqui tá perguntando como é que você se resolveu com o Neo depois daquela batalha lá. Então mano, o bagulho foi o seguinte, o bagulho deu o desenrolado, tá ligado? Porque tipo, depois que acabou a batalha, mano, veio na minha direção. Mas eu tava num pique e eu falei, mano, se tu falar algum bagulho eu vou te embrulhar na porrada. Só me dá minha frente. E mano, rapidão, rapidão, você sempre foi um cara, mano, que conseguiu converter o público a seu favor. Nessa situação com o Neo, foi o primeiro... É porque é todo filho da... Tá ligado? Porque o bagulho é um bagulho, tu tem filho, Bob? Tem, pô. Tu tá ligado a resposta que é, parceiro? Cada, mano, cada um sabe quando pisa no teu carro, neguinho. Cada bagulho é um bagulho, como eu falei. Com o Nego Drama eu conheci a mãe dele, eu sabia o que eu falava pro bagulho. Acabava a batalha, eu dava um salve na tia. A tia foi, mas não sei o que, ela ria, nem ligava, tá ligado? Eu sei o limite do bagulho, aquele bagulho lá passou dos limites, mano. Corre, pelo amor de Deus. Eu faço o maior corre, eu faço o maior bagulho, tá ligado? Só eu sei o quanto eu corro por bagulho, tá ligado? Mas, Nego, vim querer me tirar e falar do meu menor. Fiquei puto mesmo, queria pegar e poucas. Mas aí o que aconteceu? O tempo passou, esfriei a cabeça, tá ligado? Vi que o bagulho não era da melhor forma, porque tinha uns parceiro que já tava levando o bagulho pro lado, que não é legal, tá ligado? Querendo ou não, mas é do mesmo estado. Então se eu tenho um parceiro meu, que achou mal, não gostou do que tu falou, a hora que cê se trombar, ele vai pular na minha bala, ele vai quebrar, filho. Pegou a visão do bagulho. E não vale isso. Pegou a visão? Uma rima que você falou um bagulho ali, que eu sei que o bagulho é bate e volta, que você falou na emoção que você só jogou, não vale sua vida, tá ligado? Amanhã ou depois alguém dá um tiro no menor, o menor morre, aí eu vou ficar com a consciência pesada, aí o menor morreu porque mandou uma rima. Quantas rimas que eu já mandei? Rima por rima? Na segunda lá, o que aconteceu foi que o Yuguinho se enfrentou, não gostei da postura dele contra MC em relação a mim, me senti desmerecido, quis responder isso à altura, e o que eu senti ali foi que a minha caminhada tava sendo questionada, tá ligado? O que eu tinha feito até então, com ele sugerindo que eu era o hype, que eu cheguei agora, tá ligado? E nós sabemos que não é assim, mano. Tá ligado? Ele também é um moleque que sabe que não é assim, tá ligado? Se eu sentir uma fita e ele sentir outra, nós vamos atritar, mano. Independente de um corre ser mais legítimo do que o outro, tá ligado? Os dois corres são legítimos, mas só que é uma batalha, né? Atritando. Então, mano, quando as pessoas discordarem, elas vão se atacar. Eu me esforcei ali pra não tentar não falar nome, não ser mais direto, tentar não abaixar o nível. Infringe as regras, de fato. Embora eu ache que já entrar nisso já é abaixar o nível, mano. Eu vi geral falando isso, de tipo, não sei o que abaixou o nível, mas, mano, é abaixar o nível. Quando as paradas ficam pessoal, já é abaixar o nível. Mas eu me senti atacado pessoalmente, eu respondi pessoalmente, mano. Tá ligado? Vi muita gente falando também, pô, que eu fui num podcast lá no Podmestre, falei que eu não gostava de ataque pessoal. Achava que isso matava a batalha. Vocês acham que eu sou hipócrita por isso? Eu odeio ataque pessoal, mano. Vocês acham que eu gostei da batalha? A batalha foi uma merda, mano. Veio a batalha, não foi uma batalha boa, mano. Tá ligado? Tipo assim, é das minhas piores do ano, mano. Tá ligado? Galera, acho que eu me orgulho disso, que eu preciso disso, ou que ele precisa disso. Ninguém precisa de nada, mano. Oi, mano, o Magrão é um moleque mó da hora, viado. Posso falar, mano? Pureza, velho. Quase que nós não... Não se bica. Não, quase que nós não se bate, mano. Não se bate. Quase. Por conta da internet, mano. Acredita? Ele é um moleque da hora. Tá ligado? Não, do nada, eu tô suave, eu não sei lá o que eu tava fazendo, aí chegou um áudio do Prado, um áudio mó longo. Falei, carai, mano, Prado mandando um áudio de um minuto. Que porra é essa? Podcast? De nada. Aí o Magrão. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tô suave, tô suave. Ele chegou, ei, 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 não sei o que, pá, mano. Não sei se tá rolando alguma fita entre nós, não sei o que, pá. Eu nem sabia o que tava rolando, de verdade, assim, tá ligado? Tinha ouvido um comentário ou outro, mas, mano, internet, pra mim, quantos anos que eu já não tô nessa, né, de fofoquinha de internet, né? Não, mano, eu quero falar que nós dois, mano, não tenho nada contra você, pá, não sei o que, e eu menos ainda tinha contra ele, velho. Aí depois da nossa conversa, porra, menos ainda. Aí eu fui de dupla com o Prado, nós ganhou, e aí eu troquei umas ideias lá, né, no bagulho de campeão, aí ele veio, deu um mó salvão em mim, falou, mano, mó da hora essa atenção que você dá na nova geração, não sei o que. Na época lá em Brasília, lá, e pá, o cara nem tava comigo, parça, tá ligado? Nem veio trocar uma ideia, mandar uma mensagem, parça, tá ligado? O bagulho de filha da puta, mano. E tipo assim, fez um textão, me denegrindo, nós da gravadora não compactuamos com tais atitudes e pá, e apagou todas as minhas músicas do canal da gravadora, parça, do álbum. Que eu, porra, eu escrevi o bagulho, fio, eu fui lá gravar os clipes, eu fui lá, tá me tirando, parça, você não é homem não, rapaz? Vou enfiar o dedo no seu rabo, seu trouxa. Vai, busca nos outros podcasts lá, pra que a gente entende certinho o bagulho que é mil graus, parça. Caralho, tá ligado? Particularmente, é porque eu sou... Tipo assim, ó, se resolve com ele, tio, vai, se resolve com ele, caralho. Qualquer hora nós se tromba, nós desenrola, tá ligado? De uma forma ou de outra nós vai se resolver. Pegou a visão? Qualquer hora nós desenrola, mas contra, contra, eu não tenho... É porque eu acho que ele fala muito, é o bagulho que o Mike falou de jurado. Mano que entende, que o caralho, mas na hora da prática não mostra. Eu sou muito quadrado pra esse bagulho. Eu não acho legal que a gente julga no bagulho e não faz o bagulho, pegou a visão? Tipo assim, mano, não rima nada. Aí tu vai rimar, tu perde todas as primeiras fases. Tu não rima nada também, porra! Pegou a visão do nome? Então meu neto é meio que isso, tá ligado? Eu acho que ele fala muito e faz pouco. Mas é, poucas também, tem um monte que faz isso também, ele é só mais um. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal! E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado! Tchau, tchau!